Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu olhei e falei, agora não, eu fui naquele lado do elevador quatro vezes também. Ah, mas aí que é massa. Mas faltamos nesse, né? 40 minutos, né? 40 minutos? Ontem minha mulher ficou duas horas. Enquanto eu fui nos outros, ela ficou na pila na hora que eu cheguei e tava aqui ainda. Enquanto ela ficava na pila, Carol... É, Carol, eu não falei isso. Ela pariu isso, na outra, alentaram... Não, é horrível pegar... aqui. Mas assim, tipo assim, ó... Uma vaga que nem nós já tem galera, daí é ruim. É ruim. É ruim pra quem a gente fala assim... Ah, galera, não tá filmando igual eu tô filmando aqui, né? Não tá filmando a galera? Agora se a galera quiser aparecer no vídeo, a gente... Só fala, aparece no vídeo, depois olha lá no canal. É uma câmera! Eu achei que ele tá fazendo um grito de guerra, tá ligado? É uma câmera! É uma câmera! Tá carona, vai bater carona! Lima, CTBA! Olha, olha o que é esse, ó... Vá aí, ó... Curtindo! Fura a fila safada! Agora vem a pior parte. Molha da caruda, mesmo! Ah, obrigado por aí, obrigado! Ó lá... Ó lá! Ai, ai, ai! Fudeu, fudeu, vou me molhar Ai, ainda bem que o dinheiro Ai, filha da puta Ai, filha da puta Vou molhar a bunda, meu gente Pegou só no dinheiro e nos caras aqui Pode chamar de Lima Pegou no Lima Me morre lá Ontem eu passei e não me molhei Sacanagem, hoje me molhei Pode que você fica com a bunda tudo molhado Fica tão sacanagem A gente tá dando um furinho a mais ali Ó a tita velha ali, pendurada O jeito que tiver calor hoje, hoje tá bom Mas não tem a noite, era 7 horas da noite Que das 5 e meia, quem tivesse na fila até 6 horas ia Sacanagem, ficar na fila dá 6 horas Ai, que merda, olha Filha da puta Ele fez o pior lado, velho Não, pô, vai pro lado dele Vai mais pro lado, vai Vamos gerar esse negócio Agora vai ter um desfato Que a gente Ei, olha lá, eu não fui lá Ah, palhaçada Não, lá eu fui meu, olha pra caralho Daí você pega, ó Você fica 2 horas Você fica 2 horas da porra da fila Acabou Olha lá, parte chata, olha que termina É nóis Tchau Tchau Tchau